Olá amigo, tudo bem? Que alegria estar aqui com você nesta jornada em busca da verdadeira riqueza, que é compreender o que é ser rico segundo a visão divina. No capítulo de hoje, capítulo 7, vamos ver que Deus tem interesse em abençoar os seus filhos e cobrir-os de grandes bênçãos. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o problema não são as riquezas, mas sim o amor à riqueza. Por isso, Deus tem interesse em tornar claro para você como podemos lidar com as riquezas. Por isso, Jesus conta-nos uma parábola no capítulo 12 de Lucas de um homem grandemente abençoado. Os seus celeiros já estavam cheios e quando ele teve uma colheita abundante, ele não soube como lidar com as bênçãos. E você, sabe lidar com as bênçãos? Olha que pensamento interessante temos aqui no capítulo 7. Diz assim que Ele, o Senhor, nos abençoa para que esteja em nosso poder o abençoar outras pessoas. Aqui também diz que Deus escolheu abençoar os seus filhos para que através do amor que nós podemos desenvolver a Ele, a fidelidade e o reconhecimento em forma de gratidão através de dízimos e ofertas, façam avançar a pregação do Evangelho aqui nesta terra. Que Deus nos abençoe, que não caiamos no mesmo erro de Ananias e Safira, de permitir que o orgulho, a cobiça, o egocentrismo e até a hipocrisia nos leve a querer viver algo que é diferente do que pregamos, mas que a nossa vida esteja refletindo aquilo que nós cremos. Deus é o provedor de todas as coisas, de toda a bênção e Ele deve ser o primeiro em nossa vida. Esta é a verdadeira riqueza, quando nós pensamos nas bênçãos que o Senhor faz chegar até nós como um instrumento para abençoar outras pessoas. Deus abençoe grandemente sua vida.